Escuta meu amor Uma fada encantada Que viveria pra me amar Pra me amar E de repente eu acordei Que sonho bom que eu passei Que eu passei junto a ti Amor, eu já vou indo É tarde, eu vou partindo Eu já amei demais Não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que há pouco se perdeu E é que foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu, escuta meu amor O meu coração Que há pouco se perdeu E é que foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu Escuta meu amor Escuta meu amor Escuta meu amor E é que foi esta canção E é que foi esta canção É que foi esta canção